Aceleradores do Bem, mais uma vez no Morro das Pedras e dessa vez com um aceleradorzaço. Ele tem mil e um projetos, esse é o Horácio, mas hoje a gente vai falar só de Morro Verde, certo? É isso aí. Meu nome é Horácio Jesus, eu sou um dos fundadores do Morro Verde, sou morador aqui da Vila Antena, no Morro das Pedras. O Morro Verde nasce numa conversa de ocupar um espaço que antes eram casas derrubadas do projeto de aceleramento do PAC. E aí a gente tinha a ideia de uma possível rua de acesso que nunca virou. Tiramos o restante dos entulhos, os restantes das casas que estavam aí. E assim o processo se deu, eu e o Marquinhos e mais a molecada, a criançada e alguns outros moradores nos unimos. E aí a gente ocupou com a ideia e hoje a concretização de uma horta. Os vizinhos, as pessoas têm muitos cantinhos em casas verdes assim. E essa relação também da discussão que a gente já fazia sobre soberania alimentar, de onde que vem os nossos alimentos, quem que planta, o que nós estamos comendo, como é que isso vai parar no nosso prato, por que nós devemos cada vez mais consumir hortaliças, frutíperas. As pessoas vêm e trocam, as pessoas mexem na terra, as pessoas levam. O manejo das próprias plantas, como é que poda, como é que eles recolhem em casa a matéria orgânica e traz para cá e não precisa jogar no lixo. Então a coisa é muito cíclica, ela começa de algo que vai ligando a outros pontos e ligando a outros e a gente acaba fazendo um aulão participativo e falando desde o aumento do lixo e da diminuição dele, como que a gente pode contribuir para isso, ao que está no nosso prato. A cerca hoje que cerca o espaço é uma parceria com a prefeitura, a prefeitura nos cede em sumo. Hoje a gente participa de uma rede, onde tem várias outras ações aqui na cidade e outras hortas urbanas fazem o espaço hoje acontecer, sim. Então nós conseguimos as sementes, compramos de outras pessoas que também trabalham com a agroecologia e com a agricultura urbana. A vivência aqui, às vezes, dos meninos não vierem fazer nada, mas só de estarem aqui dentro e vivenciando com nós, vendo as nossas ideias de sonhos e eles participarem desses sonhos junto conosco. Levar isso para casa, voltar com a sacolinha cheia de matéria orgânica para jogar aqui na composteira. Levar um mói de couve, uns ovos das galinhas caipira ali. Tudo isso a gente vê. A forma como eles nos tratam, o respeito como a gente já tem um com o outro, mesmo eles sendo crianças e nós adultos, a gente sabendo que nós dois temos que nos tratar da mesma forma, a gente já começa a diminuir um pouco essa violência de todos os sentidos, assim. Eu tenho uma paixão muito grande pelo aglomerado, pelas pessoas, né? Quando eu falo da favela, assim, é porque ela não nasce sozinha. As pessoas que estão aqui fazem ser essa favela que ela é hoje. Então eu amo essas pessoas, gosto de trocar, gosto de aprender com elas, gosto de estar com elas, gosto de estar com pessoas.